Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Agora eu vou ao Valhalla. Aqui com o nosso Cleitão. Mais outra... Tem alguma aparência aí nova pro Cleitus? Dá pra tirar essa barba dele? Bom, vamos... Opa, tem coisa aqui. Ia fazer isso agora. Deixa eu ver aí, tá? Tá, esse aqui é de armadura. Ah, ela tem uma história. Deixa eu ver a história dela. Deixa eu mais aumentar e encercar em um lugar onde meu pai dormia. Bom, não seria naquele dia que eu ia começar a hesitar. Eu entrei no meio do fogo e arrastei ele pra fora. Nós nos machucamos, mas sobrevivemos. E se eu já era brava e destemida demais antes? Depois disso... Bom, eu fui direto pro covil do desgraçado. Fui eu contra a gangue dele inteira. Sinceramente, eu não devia ter saído viva. Mas no final... Eu saí de lá com uma missão. Mas a gente ainda vai chegar lá. Porra, velho. Ah. Eu nem lembro mais essa história aí dela. Barganha aí, cara. Valhalla espera isso. Que barganha, cara? Que que é barganha? Triunfo divino. Vou tirar isso aqui. Porra, mano. Um emblema do jogo passado. Meu Deus, era muito bom. Tava dando pra caralho. Nossa. Eu bem precisava daquele lá de novo. Eu nem lembro o nome. É triste. É triste. É triste pra caralho. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Aqui que é mais... Aqui que é mais... Aqui que é mais importante. Saúde por saque. Pedra... Mano, eu pego saúde? Eu acho que eu pego a saúde. Ou eu pego fúria? Na verdade... Ai, cara. Caralho. É muito foda ser indecisa, velho. Pra pegar a saúde. Consigo pegar algo aqui? Eu consigo pegar... Mais saúde. Eu vou pegar... Esse daqui. Aí, eu consigo pôr o atributo? Consigo. Eu vou pôr no... Eu vou pôr aqui no único, mano. Show. Esse é o meu emblema. É o que eu... É o que é bom? Afaste o inimigo com força e conceda uma aura de proteção. Não. Não é. Eu consigo mudar aqui. Não consigo? Que onda de choque. Que coisa de atordoamento. Não, mano. Sede o bom no pôr para o corpo. Não. Não é isso, velho. Lance... Eu acho que era esse punho aqui, né? Lance três ondas de luz que causam um dano drasticamente maior. Era esse mesmo. Eu não consigo pôr. Não. 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 Tá bom, vai. Eu não mudei mais a dificuldade, mano. Tá no Coragem pra sempre. Eu não vou mais jogar no Maestria, foda-se. Não é Maestria, mas era o... Sai! Não era Maestria, era Destreza. Esteja fazendo o bem pra você. Sim. Seja um sucesso ou fracasso. Eu sinto progresso. Clareza. Tenho que ir até o fim. Muito bom. Tá. Porra. É que da lâmina é bom. Eu consigo usar o L1. L1 triângulo. O foda é que eu nunca lembro de usar, né? Mas agora eu vou lembrar. Eu espero. Fácil, fácil. Ah, não. Tá passando pra pôr. Até apareceu um R2 ali. Eu não lembro. Matar o inimigo durante fúria espartana restaura um pouco de fúria e saúde. Esse aqui é bom. Hum. Hum. Mas restaura um pouco. Então, não. Não vale a pena. Vale a pena esse aqui. Se eu tô conseguindo dar bastante Perry agora, mano. Acho que é porque tá no normal, né? Meu Deus. O que que é isso? Um ato infame. O qual se falou durante os anos da recantação. Matar. Eu duvidei que isso fosse verdade. Eu admito. Sua técnica melhorou imensamente. Eu queria o poder dele pra garantir minha vingança contra os deuses. Eu achava que não tinha escolha. Não teve escolha? Você podia não ter arrancado a minha cabeça. Isso, sem dúvida, foi uma escolha. Ih, ele voltou. Mas isso não foi o pior, né, Kratos? Me matar tirou o sol da Grécia. Ela foi mergulhada em um escuridão e frio eternos. As colheitas pararam de crescer. A fome atingiu nossa terra natal. Não que você se inventasse, Chica. Ele é rancoroso, hein? É, mano. Tá errado, não tá errado? Completamente, mano. Porra, é pra ser passado, né, velho? O que que tem a... E daí se o Kratos quebrou completamente a Grécia, né? A sua decisão de decapitar o Hélio teve alguma motivação pessoal ou só serviu pra algum propósito específico? Não foi pessoal. Eu conheci ele bem antes de matá-lo. Ele era tão insuportável quanto qualquer deus. Mas a morte dele não me deu nenhuma satisfação. Você sabia o que ia acontecer por causa disso? Quando o Hélio foi capturado pelo deus dos sonhos, as terras foram tomadas pela escuridão. E não saíram disso até que ele voltasse. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Ah, eu nem vi isso aqui. Ah, não. O Pedro agora recebe dano e perde fúria. Quando estivesse, eu bloqueio o quebrado. Porra, nem fudendo, mano. Eu não vou pegar isso aqui, não. Pô, da última vez eu peguei aquele lá de... Aquele lá do gelo, quase tomei no meu cu, velho. Não sei como... Mano, eu não sei como eu não morri. Com aquela merda lá. Peraí, vamos lá. Pula, caralho. Nossa, caralho, velho. Nossa, o moleque voou tanto. Que porra é essa? Ah, não. Não, periquito, né, velho. Eu como eu amo esse periquito. Eu amo esse periquito, porra. Taca nele. Ah, lá eu falei, mano. Meu pari tá muito bom, velho. Tá maluco. Não, mas esse bicho aí não dava também. Pô, bicho atu pra caralho. Não para de tacar porra de raio. Nossa, mano. Eu odeio esse periquito. Pô, mas se tem um bicho pior que esse periquito aí, é aquele da língua lá. Nossa, mano. Meu Deus. Como é isso aqui? O L1 quadrado? Né? Eu tô sem chave, né? Eu espero que me perdoe por ter ouvido. Mas antes de chegar até mim, você estava tentando lidar com o simbolismo da sua antiga posição de poder. Posso dizer a mim, porra. Antes de me tornar o deus da guerra, eu estava tão madeira quanto você. Eu temia que assumir o trono apenas validaria a hierarquia de poder do Odin. E eu já não confiava nela. Mas decidi que eu teria mais influência do lado de dentro do que do de fora. Tem muitos jeitos de liderar. E nem todos eles envolvem governar. O trono e o ofício são apenas o que você acrescenta a eles. Uhum. Tá bom. Isso, bota o foguinho com os bichinhos aí. Mano, não era pra ter usado. Foi sem querer, eu juro. Porra, coma aí, velho. Boa, boa. Se você não destrair, eles não queriam morrer. O outro ali só funciona se eu chupar o cu de quem está lendo. Ah, tá. Ah, foda-se. Não sei pra que serve isso. Eu vou meter o pé. Esse aqui é o último, né? A gente deu aí pro... Tir, mais cedo você falou como se eu quisesse liderar. Como se eu fosse alguém pra ser seguido. Suas autocríticas, válidas ou não, parecem bem representadas aqui em Valhalla. Não foi por acaso que a sua mente manifestou o trono. Ele é mais do que um símbolo. É um desafio pra rever as suas suposições. O Mimir tem razão. Você tem o poder e eu acho a sabedoria pra redefinir o que ele significa pra você. Firmar esse poder é provar pra si mesmo que o assento não muda você. Não te faz uma pessoa nova. Eu acho que é o poder que você é e por que serve. Uhum. Uhum. Aí. Opa. Pera, não é o último? Não tem o mais. Vixi. Entrei já em... Três portas agora. Vai, não. Cuidado, atrás de você. Tem mais? Tem mais pra cara. Vamos na sua direção. Opa. Eu juro que eu vi alguém atrás de mim, velho. Hoje não! Opa, tá fácil demais. Agora tá fácil pra caralho, mano. Putz. Tentaticamente o poder da habilidade de pluma do caos. Hmm. Hmm. R1, 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 R2. Nossa, mas... Nossa. Tá. É que é difícil. Mano, eu nunca consigo acertar esse combo, velho. São cinco vezes. Quando ele desce a giradinha pra direita... Essa aí. Tá. Beleza, beleza. Só que é foda. É difícil. Os bichos não deixam. Isso, tá vendo? Ele não deixa, mano. Atrás de você. Velho, tá de sacanagem que esse bicho entrou nele, mano. Opa! Opa! Vai, dá-lhe Nem pense, irmão, nem pensa, você nem pensa Incrível Fode, nossa, eu tô forte pra caralho Devo mandar pra maestria Tô com muita vontade, mano Nossa, vem, esse aqui aumentou Ao carregar o chicote, os ataques de projeta contra você serão desviados Ah, esse aqui não, vou pegar esse aqui Vale a pena, vale a pena se desse dano pra caralho Não é o que é Hora de subir pra próxima área, se tiver pronto Óbvio, mas é óbvio que eu estou pronto Ah tá, é o modo, eu achava que era o Thor, velho Porra, foi foda Mano, ele não atacava assim não, mano Poxa, velho Chupa meu pau Porra Dá-lhe, toma Hum Ah, não posso Tá de sacanagem Ah, não posso Ah 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 Ah, você foi tirar justo um filho de Thor da sua memória? Maravilha. Que maravilha, hein? Demônio. Ah, restaura a vida aí, né? Ninguém é de ferro. Chorar não faz imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço. E bebo de lute-gute. Primeira onda de choque e concede... Ai, do... Conce... Concede um acréscimo e causa todo o amê. Pô, me dá aquele lá, mano. Aquilo é melhor. É mais melhor. As habilidades com arma triângulo do preto estão a chance alta de soja aumentar. PUSTA! Já fui. Eu nem pensei. Eu dou 4 de Runicor e 4 de Vitalidade. Olá de novo, Kratos! É, delícia. Para sermos, Kratos, para não deixarmos de dar o contexto completo do seu ato. Eu salvei a sua vida. Eu! E você arrancou a minha cabeça como recompensa. Imagine se os seus novos amigos souberem como você tratava os antigos. Mas é claro que você não é mais assim, né? Agora você só faz os seus amigos serem mortos por negligência. É mais fácil culpar os outros assim, não é? Eu sei que você é uma projeção da mente. Mas se valer alguma coisa, a morte que eu te dei foi injusta. Então não fala comigo, filha da puta. Ah, tô maluco, mano. Tô cheio de problema aqui na minha cabeça se eu quero cuidar minha vida. Ah, não pode. Porra. O trabalho. É um escudo. Dá um repiozinho quando eles fazem isso. Parece que estão te julgando. Ah, mano, eu achava que o meu escudo fosse o escudo do Bambu. Ele esquece. Vai com fé, esquece. Será que eu consigo mudar aqui o meu... O meu negócio? Deixa eu ver. Consigo sim. Será debloqueado permanentemente? É esse, né? Eu vou debloquear, mano. Senão sei que é bom pra caralho. Pô, deu um dano do caralho no Thor. Calma aí. Sobrevivência. Porra, eu ainda não morri, né, mano? Eu usei... Eu usei a pedra uma vez. E nunca mais. Continue assim, Jólida. Continue assim. Tem alguma coisa boa aqui dessa vez. Diminui a taxa de ganho de fúria. Aumenta o dano que a condição de fogo das lâminas causa nos inimigos. Desvio no último segundo potencializam. Produzo os danos de ataque. Tá, isso aqui vale, né? Ok, isso aqui é bom. É bom. Eu ainda não usei minha fúria mesmo, então... E ainda tem um negócio aqui atrás que dá pra restaurar a fúria. Não tá de boa. Não tá de boa. Você tá se divertindo, né? Fala a boca, menino. Espectros. Ah, você sentiu falta desses desgraçados, não foi? Ua, foi bravo. Você me pensa errado, cara. Falei errado, cara. Desculpa, me perdoe. Porra, tá de sac... Porra, esse bicho é chato pra caralho, velho. Eu achava... Eu achava que fossem as sirenes, mas não são elas não, hein, mano. Sirene, sirene... Sirene, sirene... Sirene, sirene... E aí? Cuidado embaixo! Nossa senhora... Tem mais? Olha o memória. Olha o memória. Olha o memória. Mais ué. Por que que a menina que não morreu, porra? Eu até rotei as vagabinhas, caralho. Uau, zero! Vamos ver quem é metade homem. Vai atacar a gente. Vai atacar... Eu acabei de fazer a guia. E aí? Certo. Não... Não... Eu acabei de fazer a guarda. Não acredito nisso, vale? Pô, esse filho da puta não morre, velho! Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que o jogo não vai me dar uma vida depois disso, mano. Não, não, não é possível que o jogo não vai me dar uma vida depois disso, velho. Eu ainda tenho que matar mais. Não é possível. Mano, como que eu vou ganhar disso? Agora fodeu que minha homeatura não recarrega mais. Mano, que porra foi essa, velho? Que tava nascendo uma cacetada de bicho no mesmo lugar. Aquele desejo que Valhalla considera um desafio. Que? Agora é não disponível O barco de E.G. pode ser encontrado na Eu quero que você foda Que porra é essa? Ataque, por trás Ataque é esse O barco de E.G. pode ser encontrado na O barco de E.G. pode ser encontrado na O barco de E.G. pode ser encontrado na Ih, pega ele ainda. Toma! É... Ah, mano. Pega essa porra, foda-se. Nossa senhora, agora são cinco. Ah, não. Minotauro, não. De novo, não. Porra, velho. Ai, fodeu. Esquerda, assassino. E tudo ficou mais difícil. Você esqueceu que rapidez é um fator aqui? Ah, Jorgi! Vai atacar a gente. Calma, eu tenho um isso. Cu. Eu tenho um cu. Esquerda, assassino. Pô, fodeu, velho. É a minha vida, mano. Tem mais... Tem mais luz. Se eu não conseguir matar esses caras aqui ainda, né? Porque eles são chatos pra caralho também. Vai terminar. Porra, minha vida, velho. Nossa. Eu só tô pegando isso. Cadê o outro agora, velho? Vai. Calma aí. Só um segundinho. Ainda tô em todas as condições de fogo em 15% e aumenta a carga. É... Acréscimo... Após qualquer abate. Chance baixa. Tá, vai. Eu preciso disso mesmo. Ainda tem um Chi pra eu voltar, mano. Pelo amor de Deus. Onde tá o outro bagulho? Eu não sei onde tá o outro. Tá aqui. Ataca com o escudo. Ataca com você. Cuidado. Cuidado embaixo. Ele é da puta, velho. Caralho. Ele parado. Pronto. Você abriu o caminho com o seu jeito sanguinário e seu fato. Agora, onde é que eu volto? Eu não lembro, mano. Meu Deus. Me deixa em paz. Quanto mais você demora, mais difícil fica. Tá. Nossa senhora. Sempre que é uma vantagem. Isso é um jogo pra você? Ué. Mas ué. Beleza. Não dá pra pegar isso aqui. É... Pega isso. Eu aumento mais? Ai, ele aumenta. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vou pegar esse. E... Não consigo pegar nada aqui, né? Isso aqui é... Vou escolher. Só bora. O que porra é essa? Putz, eu não peguei a minha relíquia. Nossa senhora. Então, pode defender. Que eu defendi pra caralho aqui, mano. Foi foda. Atrás de você. Me defende. Caralho, velho. E aí... E aí... E aí... E aí... Foda. Mano, eu tô com medo de usar a fúria na hora errada, velho Que ele vai subir Falei Me diga, sinceramente, qual foi a sensação de mergulhar sua terra na escuridão? Eu não queria que sou preso, mas eu estava indiferente, consumido pela minha fúria e sede de vingança Eu não perguntei isso, qual foi a sensação, naquela hora, de deixar a escuridão tomar sua alma E tomar tudo o que você conseguia ver Pareceu... real Foda-se, nossa, eu me assustei pra caralho Caralho, velho Foi foda Eu não operei nada de vida, mano O cara só sumiu da minha visão Tô tentando, caralho Caralho, dano que esse cara dá, velho Morri Tranquilo de peso Se defende Meu Deus, eu vou morrer, eu tô sem... Morri Agora já era Morri Malri Eu não devia ter feito isso. Não! Mano, velho, como eu ia saber que ele ia atacar uma piroca em grande desse em mim, velho? Ah, nossa senhora, que vacilo, mano. Mano, faltou um stack de vida dele, velho. Faltou um stack de vida, mano. Era a minha habilidade. Era a minha habilidade da lâmina. Minhas duas habilidades. O machado. Ah, mano, na moral, velho. Eu voltei pra praia? Desencana. O homem é o melhor, pelo menos por enquanto. Mano, se agora eu não for, eu dou meu rabo. É bom você ir pra luz. Se prepara. Meu Deus do céu. Ai, vou diminuir a dificuldade, viu? Antes de qualquer coisa. Eu tô sem paciência, mano. Quase duas horas gravando. Não acho que você não se importou, Kratos. Acho que você sofreu. Demais. E lidou com isso muito mal. Espera. É você restaurando o sol? Você pegou a carruagem de ela e colocou o sol de volta no céu. Mas se sacrificou no processo. Sim. Eu ia morrer. E fui salvo por ele. Mas... Essa lembrança aconteceu antes de eu matar ele. Eu ainda ia fazer o mal. Qual é o sentido? Que o seu legado sempre foi complicado. Que a bondade não é um destino. Mas um exercício. O infortúnio pode levar qualquer um para a escuridão. Só podemos resistir com sabedoria e atenção. Você é mais habilidoso agora do que eu disse. Tem vozes melhores na sua cabeça, digamos. Acho que agora já basta. Você tem muito o que refletir. Sim. De volta pra praia. Você devia se orgulhar do seu progresso, Kratos. Até mais. Nossa senhora, mano. Eu fui salvo... Kratos foi salvo por Hélio? Pelo Hélio? Eu não sabia disso. Ou nunca falou em nenhum lugar. Ou eu esqueci. Eu sou idiota. Seja lá o que você está fazendo, parece que está progredindo. Talvez. Olha... Eu sei que eu fiz você pensar que a gente esperava mais do que você podia oferecer. Eu só quero que você saiba que eu não estou pedindo pra você mudar seu jeito ou quem você é. Nós tivemos que destruir um mundo para construir outro. Pegar cada pedaço e juntar eles com mais firmeza é uma chance rara. Você fez a diferença aqui. Para alguns, você é um símbolo de mudança. Muitas vezes, é o bastante saber que você faz parte do conselho. E nas outras vezes? Agora você tem voz. Mas você decide como usar ela. Foda, mano. Será que já está acabando? Eu vi um pessoal jogando... E eles... Tem só... Cinco, seis vídeos. Bom... Enfim, mano. Gente, eu vou indo lá. Aqui está bom. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo, que isso me ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.